E lucro, velho, sabe? De tudo que eu passei, vendi a fruta na feira, eu várias vezes voltava da escola, meu pai tava bêbado, aí todo mundo falava assim, ah, leva teu pai pra casa, eu levava meu pai pra casa, e tudo aquilo, cara, o que era pra ser que muita gente falava que eu ia ser só mais um, porque eu morava num bairro perigoso, ah, isso aí vai ser bandido, isso aí não serve pra nada. Então, tipo assim, era muita gente, porque eu sempre falo, eu tava escutando ontem um podcast do Tiago Brunei, e o que ele falou é totalmente verdade, a inveja ela não vem de longe, ela vem de perto, porque não tem como você invejar o cara mais rico do mundo lá fora e falar, ah, eu quero que esse cara perca tudo, a inveja vem sempre de perto, quem tá perto é quem inveja, tem como o cara lá da China vir ter inveja de você, quem tem inveja de você é quem tá perto, é quem vê você crescendo e fala assim, pô, como é que esse cara tá crescendo, mano? E eu não? Pô, o cara estudava aqui comigo, o cara tinha, pô, o cara só fazia merda, o cara tá se dando bem e eu nada, porque a vida é assim, mano, as pessoas não, tem o ditado, né, as pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor que elas. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na vida, mano, ninguém vai tirar de mim que eu sou um vencedor, ninguém, o que eu sonhei pra mim, Deus fez muito mais, então agora se eu continuar sendo quem eu sou, sendo um cara que, pra mim ajudar as pessoas, não preciso postar na rede social, o que vale é a intenção do meu coração e é o que eu sempre faço isso e quando Deus me abençoa tanto, Ele me abençoa pra mim também, abençoa outras pessoas. Se Deus muda a minha vida, eu também tenho uma palavra pra mudar a vida de muitas pessoas.